Salve rapaziada do Youtube, aqui quem fala é o Craftlouco e é o seguinte, eu tô aqui na escola do jogo Que tipo assim, eu queria falar um negócio pra vocês que é... não pode dizer Eu não gravei ainda, na verdade eu gravei só que vou ter que fazer de novo porque eu esqueci de soltar o do vídeo do Super Série Jim Bloom Evoluído Espera que eu vou colocar no canal, eu vou colocar Super Série Jim Bloom Evoluído Só que eu vou ter que refazer por causa que deu um negócio lá e... por causa que não tá mais no dia do lançamento e tal, da atualização Mas eu vou trazer pra vocês, bom, hoje eu não vou trazer isso, eu vou trazer o seguinte Eu tô aqui na escola, porque onde fica os mestres que você escolhe pra ser Eu tô aqui com o Broly, beleza Muita gente sabe, muita gente não sabe que é o seguinte Quando a barrinha do seu mestre, do seu mestre aqui, está no máximo Por exemplo, aqui o Broly tá no máximo, o Istra no máximo Mas o Vegeta também tá no máximo Ele te dá um ataque duplo O que é esse ataque duplo? Esse ataque duplo é o seguinte galera Esse ataque duplo é esse daqui ó Você vem aqui, corpo a corpo duplo não Ataque é de que máximo duplo? O que que é isso? Ah, é mais ou menos assim É, você vai Vai ficar conversando com eles Até subir a amizade e eles vão te dar isso Aí o que que você vai fazer? Você vai equipar isso Certo? Por exemplo aqui, você equipa Só que tipo assim, você não vai equipar É, como eu posso dizer É, pra você usar sozinho Você tem que levar seu mestre Junto com você na missão Pra poder É, como eu posso dizer Usar isso daqui Não sei se dá no modo história Nunca tentei Mas sempre vão tentar, né Mas acho que não vai dar não Por causa que as questões são paralelas Ou batalha Aí se escolhe o lampejo final Que é do Vegeta Meteor gigante Que é do Broly Destruição sinfônica Que é do Whis Bom, não tô usando esse agora Então eu só vou mostrar Como que você É, usa isso Como eu posso dizer Como você vai colocar isso No seu mestre Quem já reparou É, tem um 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 bonequinho vermelho Do lado das skills do personagem Aí Que que você faz Esse bonequinho vermelho Eu não sabia dessa também Aí eu fui descobrir Aí o que acontece Você vem aqui Tá aqui o Broly Aqui do lado dele Tem um personalizar parceiro Ou seja O seu mestre E é o seguinte, galera Você vai clicar nele Ele vai falar com você E tal Aí Você vai vir aqui Zamasu Eu tenho todos esses Entendeu Aí por exemplo Eu quero Ah, o Broly Tá aqui, ó O Broly Pode ver que ele tá assim Quando o seu mestre Vai ficar assim Nessa Nessa roupa Sem como trocar Ele só vai trocar Nas batalhas Não vai trocar Na Pra ficar ali Só parado ali Você vem aqui Mudar traje E esse é o traje Que eu coloquei nele Mas gente Só uma coisa Isso daqui Pra mudar A roupa de baixo E a roupa Da luva Não lembro Qual que é A sequência É 10 medalhas Você tem que ter Bastante medalha Mas é 10 medalhas 10 ou 15 medalhas Vamos ver aqui Vamos ver Como que é Quanto que é Vamos ver o Tulis Vamos mudar É 10 medalhas Tá vendo Aí é o seguinte Por exemplo Eu tô aqui com o Tulis Eu não tenho ataque máximo Nele Deixa eu ver O Ulis Beleza É Mudar conjunto De técnicas O que você vai fazer Pra poder usar Destruição sinfônica Dupla Por exemplo Que é o que eu tenho É Mas Isso pode ser outro Contra o mestre Pode ser com todos Os mestres Você vai fazer o seguinte Você vai pegar Mudança de técnicas Vai vir aqui Destruição sinfônica Que ele tá Só que Olha os ataques Você tem que pagar 5 5 Entendeu É 5 medalhas É Super ataque Também É Ataque máximo Esse daqui Esse daqui Não Técnica vazia Vou atacar Não despertar Técnica despertar Acho que é 15 medalhas Técnica vazia Acho que é 5 Também E o ataque máximo É 15 É um pouquinho caro Aí você Tá vendo aqui Destruição sinfônica Dupla Beleza Você equipou aqui Só que não adianta Você querer É Ir na batalha Usar essa técnica Sendo que você Não ativou Esse negócio Primeiro Porque o que acontece O mestre não vai fazer nada Você vai dar o golpe Aí vai aparecer um negócio Da ataque máximo Na tela E você não vai conseguir Dar o golpe Isso aqui é o ruim Mas Você tem que acertar Entendeu Por exemplo Você tem que acertar Aqui nas mudanças Estatísticas É o O O Como pode dizer É A força Do seu personagem Né E aqui é a super alma Super alma é 10 Também Super alma consegue Nossa Nem sabia que tinha Estender Super Não Super Supremo Cadê Ah tá Eu não gosto muito de usar Whis Eu não gosto muito Bom É assim Entendeu Que vocês fazem Por exemplo Eu vou comprar Depois que vocês Comprarem as roupas Que é o mais legal Pra fazer Apertar quadrado Ou X Não sei Qual que é o da Xbox Você vai ter que comprar Duas Duas partes São 15 Cada uma 15 ou 10 Não lembro Eu volto 15 ou 10 Aí Mas Tipo assim Compensa Por causa que Aí você vai É Como eu posso dizer É Aqui ó Meteor gigante duplo Eu já tô com ele aqui Aí O que que vai acontecer Você já tá com o personagem Já tá usando ele Deixa eu comprar uma estatística Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Vigor Força Compra essa Essa Tipo C E essa aqui Que a vida tá Boa também Tipo C Vida é tipo C Combo C E vida é tipo C Vou deixar com você Essa é ativa Aqui tem a super alma Também Super Saiyajin Broly Super Saiyajin Padreiro Tá Defesa superada Reduz o tempo E não tá Beleza Eu quero achar uma Que é Que é do Broly Mesmo Que ele já começa Com o Ki Quando a batalha Começa Restaura o Ki Todo É esse daqui Coloquei aqui Beleza Então é isso galera É só personalizar o parceiro Vou mostrar pra vocês O que acontece Quando você vai Qual é a paradinha Qual é a parada Que é Pra poder colocar O mestre Na batalha Entendeu É um Em vez de ser um personagem Vermelho Branquinho Ou azul No caso Não lembro É vermelho Vou mostrar pra vocês Que é o parceiro Entendeu E aqui Treinamento E você pode usar O seu mestre Também Você pode usar ele Também esses bonequinhos Azuis Azuis não Preto No caso Tem Um Por exemplo Tem Aqui ó Tem o O Ki E tem o Personalizar parceiro Tá vendo que ele não Taca roupa Porque eu não coloquei A roupa nele Eu troquei a roupa Agora Eu vou voltar lá E vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Como é que é Ah Tá demorando Hoje Aí eu Tá vendo Não habilitei Deshabilitei De propósito Só pra Mostrar pra vocês Agora eu vou voltar lá Desculpa galera Se eu acho que o meu cachorro Tá latindo Meu cachorro Tá latindo Deixa pra lá É É o seguinte É Você vai vir aqui Certo Personalizar parceiro Tudo que você personalizar O parceiro Aqui Tanto Os personagens Que você personalizar É Aqui por exemplo Eu vou habilitar o Broly É O cachorro tá latindo Que eu Tá foda Cachorrada chata Você vem aqui no Broly Vou dar traje Tá vendo que tava aqui Você vem aqui Habilita aqui Habilita agora Eu vou mostrar lá pra vocês Só o último Último negócio Pra mostrar pra vocês Última vez Mostrar pra vocês Aí eu vou ter que encerrar o vídeo Porque Não é porque eu quero encerrar agora Porque tão ficando grande demais Foram muito Deixaram um pouquinho curto Não sei quantos minutos Vai dar mas Porque senão demora pra postar Demorando Uma hora Duas horas É foda Treinamento Tá vendo Vem aqui no Broly Broly tá aqui com a roupa normal dele Aí ó Ó o Broly agora Ó a roupa do Broly Dourada Que eu coloquei Tá vendo galera Tá vendo assim Então Esse negocinho vermelho aqui Que eu tô trocando Esse é o personalizado E esse é o normal Personalizado Normal Bom galera É isso né É só isso mesmo Só isso pra mostrar mesmo Só pra dar uma dica Pra vocês É Só pra dar a dica mesmo Pra vocês né Então É só a dica mesmo É isso Valeu Deixa o like Valeu Falou E fui E aí Obrigado.